Já terminamos, finalizamos esse trabalho já na rede aqui do município. Dia 9, agora de dezembro, já será a formatura desses alunos, possivelmente aqui no Salão Paroquial, destinado para esse trabalho. Então, é realmente um trabalho, igual você mencionou, um trabalho que requer muito mais esforço por parte da gente, tendo em vista o isolamento, as medidas que foram cumpridas. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir com todos os requisitos, a criançada obteve os ensinamentos necessários para essa fase, e conseguimos concluir com êxito mais essa missão. Então, agora somente a formatura, dia 9, agora de dezembro, onde vai ocorrer aqui no Salão Paroquial, e aí o encerramento realmente de toda essa dinâmica relacionada aos jovens aqui no município. Cerca de quantos alunos foram trabalhados nesse ano e quais séries, Sargento? Pois é, cerca de 90 alunos, foram praticamente a escola Roma Martins de Souza, a escola João Paula da Cruz e a escola Ivo de Moraes com o sétimo ano. Então, foram quatro turmas do quinto ano e uma turma do sétimo ano aqui atendida pelo programa. Como é que você vê a participação desses alunos? Sem dúvida alguma, a participação foi muito boa, aceitação muito, muito bem participativos, bem interativos com o programa, obtiveram boas redações, foi muito bem feita essa questão. Então, acredito que tivemos sucesso na aplicação do programa no Nesse ao longo desse ano, e esperamos manter ao longo dos demais anos mais atuações do programa, mais participações da criançada, para que realmente essa missão continue, levar informação, levar conhecimento, e ela se torne cada vez mais pessoas longe das drogas, longe da violência, dentro do âmbito escolar, dentro do âmbito familiar, que se torne realmente cidadãos que possam exercer os seus direitos, respeitando as regras, as leis que regem o nosso país. Então, o objetivo é alcançá-lo. Sem dúvida alguma, né? Agora vamos partir para outra fase, que é justamente agora organizarmos o evento para a formatura. Mas essa primeira etapa, que foi a fase de aplicação do programa nas escolas, a gente considera como um sucesso, uma aceitação excelente, uma participação também excelente. Então, acredito que mesmo diante das dificuldades, a gente conseguiu superá-las e aplicar o programa com sucesso.